Quantas lembranças me vem logo da imaginação Olhando a velha igreja do padroeiro São Sebastião Freire de Onísio Guerra, de joelho fazia oração E as andorinhas fazendo rivoada, chamando verão Ah, minha gente, sentada nas portas, sem preocupação Ônibu do galinha, estrela d'alba, descia do campo Maria bonita, cobra fumando, irão lhe acompanhando Daquele pau de arara, descia tanta gente feliz Deus te livre, Alvino, do caminho da Imperatriz Raimundo Muniz, voltando a terrinha, somos Belém São lembranças que trago guardada no meu coração Eu tento esquecer, a vida diz que não, de presidente Dutra do meu Maranhão São lembranças que trago guardada em meu coração Eu tento esquecer, a vida diz que não, de presidente Dutra do meu Maranhão O ano inteiro, carregava lenha no carro de mão Com ansiedade, esperava os festejos, chega o São João Pra ver balão subindo, era lindo aqueles balões Que eram soltadas, que eram soltadas por Agripina e Severino vão Menino brincando, arredor da fogueira, que lindo São João Lagoa Dubinho, hoje tá seca que o verão secou Bizeca Teixeira, se foi da cidade, nunca mais voltou Fergentina Holanda, hoje reside na Ilha do Amor Raimundinha Bombom, aonde está, iaiaio ioiô Nós estamos chegando aqui no hotel, agência Estrela d'Alva Na casa da comadre Conceição e do compadre Antonhão Onde está vindo aqui esse legado, essa cultura, essa raiz No qual esse lugar que nós estamos, essa casa que nós estamos Aqui na Praça das Bombas, com o coronel João Paulo Foi a primeira rodoviária de presidente Dutra E aqui funcionou por muitos e muitos anos Os anos 60, aqui já estava ativo E a comadre Conceição, ela tem uma história linda Vocês estão vendo pelos amários, pelas pias, né, diferente, né E as pessoas que chegavam até aqui, nos ônibus, nos pau-de-arara E ela também tem uma coisa muito importante pra nos contar Foi ela que comprou o primeiro táxi O primeiro carro pra fazer linha na região Então vamos falar aqui, né, com a minha comadre Que está aqui sentadinha, linda como sou ela, só, né Vem conhecer nossa cidade, vem cá Vem visitar o interior Conheça a presidente Dutra Que no começo se chamava curador Vem conhecer nossa cidade, vem cá Vem visitar o interior Conheça a presidente Dutra Que no começo se chamava curador Eixo rodoviário Tão importante pra central do Maranhão Terra de gente hospitaleira Gente boa, de bom coração As nossas terras Aqui produz o ano inteiro Vem conhecer nossa cidade O lugar bom pra se ganhar dinheiro Bom dia, comadre Conceição Bom dia Como é que está a senhora? Tá tudo bem Tudo em paz Tudo bonitinho Tá aqui com as duas filhas E assistindo essa entrevista Esse bate-papo nesse dia maravilhoso Nós estamos diante aqui da comadre Conceição Pioneira no ramo de passagens Agente em presidente Dutra E que transformou a sua casa numa rodoviária Como nós já vemos as imagens bonitas Dessas pias, desse legado, né Aqui recebeu muita gente Esse povo eles vinham Vamos falar dos ônibus Que começou aqui em presidente Dutra Esses ônibus foram? Realmente eu vim com o meu cunhado Que ele vinha com o ônibus A frota de ônibus era dele, né E quando chegou aqui Ele perguntou Tinha duas agências pra fazer Que estava vaga Que precisava de um agente Não sabe Pra tomar de conta Era São Domingo e presidente Dutra Eu não sei Lá quando ele me perguntou Eu Meu coração bateu em presidente Dutra E aqui fiquei Desde esses anos Esses anos todos Desde 1900 e Dos anos 60, né Dos anos 60 que está aqui Aqui eu fiquei, viu Fiquei aqui Com os ônibus Ele vinha com os ônibus Era a estrela da alva toda Que tinha uma frota de ônibus De vinte e poucos ônibus Pra fazer linha Pra Bacabal Pra São Luís Pra Teresina Viu Fazia pra todo lugar Pra todo lugar Ele fazia linha Aí aqui tinha o que? Tinha Florêncio Tinha Florêncio Aí chegou Princesa do Agreste Aí chegou a Florêncio Aí quando eles viram Aí ficou Aí vieram pra cá Se posicionaram aqui comigo A estrela da A Florêncio A Princesa do Agreste A Princesa do Sul A Tibira A Tibira A Tibira Para outro assim Mais conhecido O ônibus do Galinha O Galinha Era Enfim, né Enfim, era muito Muitos ônibus O progresso chegando Muitas empresas Estrela da Alva Estrela da Alva era o principal A principal foi a Estrela da Alva O dono da Estrela da Alva O que é que ele era seu? O dono da Estrela da Alva Era meu cunhado Qual era o nome dele? Pedro Gomes de Oliveira Irmão do Pai Antônio Irmão do meu esposo Eu que chamavam Pedro Caetano Na época Pedro Caetano na época Entendendo? Porque ele morava em Carolina Foi morar em Carolina O Caetano Costa Era quem Foi quem criou ele lá E lá ele aprendeu a ser motorista E foi buscar a família dele Todinha no Ceará E trouxe pra cá E aqui nós ficamos aqui tudo E eram muitos irmãos Aí ficou a frota de ônibus Daqui nós ficamos Aí botou os irmãos Uns pra Imperatriz Tinha o Dudu Ficaram muito pra Floriano E Ricardo Ficaram E Ricardo E Ricardo O Dudu E o Pedro Caetano Ficaram ricos Ricos nessa época Que fossem os primeiros ônibus O meu marido Antônio Que era irmão dele Que trabalhava com ele Trabalhou com ele muitos anos Depois ele deixou Como ele viu que aqui não tinha Nenhum táxi Não tinha um táxi Aqui em Presidente Dutra Ele deixou pra comprar um Comprou um táxi pra ele Foi o primeiro Taxista de Presidente Dutra Fazendo linha de Tum-Tum A Presidente Dutra Pra todo mundo Que queria Na região tudinha Na toda região A gente queria ir pra qualquer lugar Só existia esses dois ricos Aqui O Cício Flor E o Antônio Foi nós que começamos E o nosso tempo Foi esse Foi esse que foi reabrindo As estradas Fomos nós que fomos reabrindo O Pedro Caetano Mas o irmão dele Tudinho Abriu as estradas Daqui pra Imperatriz Com facão Cortando os ônibus Poder passar Poder entrar tudinho E mais tarde Mais tarde Como eu falei ali Da central Do Sabiá Do Oliveira Paulo Entendendo Que fizeram Essa estrada O governo Mandou tirar Em linha reta E é muito importante A gente saber Que isso melhorou muito A central Melhorou demais Pra que Esses ônibus Os mistos Aquele ônibus Místico Aquele pau de ará Entendeu Eles toçam Tocando Maria Bonita Entendeu Eu tenho um cunhado Era muito importante A gata pintada Quem foi Que te pintou Eu tocava Nas cornetas Eu tenho um cunhado Que era irmão Do Pedro Caetano Também Trabalhava no ônibus Ele comprou A cornetona Que cantava Maria Bonita Quando ele Cantava de longe Todo mundo Conhecia Já se vê O Walter Que era irmão dele Também Era meu cunhado Esse Nos graça Acorda Maria Bonita Levanta Pra passar O café O dia Já vem Raiando E a polícia Já está De pé Estocado na corneta Aqui nesse hotel Eu tenho lembrança Que hospedou E esteve por aqui Na época Que falava Do pau de sebo Luiz Gonzaga A Zé Gonzaga Todo esse pessoal Aqui nós tivemos Em Presidente Dutra Que passou por aqui Por esse hotel O nojento Nojento Teve aqui No hotel Pessoas Famosas Do nosso Meio artístico Que passaram Pelo hotel Estrela Dalva Que esperavam O tempo Melhorar Pra poder ir Pra Imperatriz Pra outro lugar Eu me lembro Quando eu criança O circo Hong Kong Teve aqui Nessa praça Que é um dos maiores Circos do mundo Uma parte dele Teve aqui E na época Tinha Pessoas Pessoas aqui Que tiveram Nesse tempo Como O Gurdurinha Está entendendo O chapéu de couro Que era um Que eles tocavam Coitadinha Da Inês Que besteira Que ela fez Então aqui Daqui Só tinha Só o hotel A agência Alguns tios No qual minha mãe Também negociou Aqui A Nilda Domingão Tinha ali E a gente Tem essas lembranças Como eu falo Da minha música Desse tempo de criança Que não volta mais Aí aquele tatu A gente chamava o tatu Que era do cobra fumando O cobra fumando Então é uma história É um legado Riquíssimo Agora eu queria saber Da Kumadi Por que Você nunca foi embora De presidente De letra Quando eu cheguei aqui Fiquei aqui Pelejava Saia Mas não saia Acho que não deixava Deus não deixou O meu destino Foi esse Não sabe Foi ficar aqui Aqui Ainda hoje estou Fiquei viúvo Ele faleceu Meu esposo faleceu Viu como realmente A família era muito grande Já faleceram Já quase todos Viu Olha a gente Nessa época Se passava Dois, três dias Daqui para a Imperatriz Quando eles viajavam Quando eles rodavam Era dois, três dias Daqui para a Imperatriz Porque não tinha estrada Eles faziam estrada Era com o facão Abrindo a estrada Para todo lugar Porque não tinha Aqui era uma mata Eu me lembro Comadre Eu me lembro Que o cego Batia no gansalho Chique, chique, chique E dizia Deus te livre Da paga Do mau vizinho E do caminho Da Imperatriz Comprei demais Para chegar lá Era uma coisa Muito doida Está entendendo Na época Não tinha estrada Não tinha Não tinha Não tinha Só que foi eles Que fizeram O meu esposo O meu esposo O meu cunhado Que foi que fez Aí a Akumadi ficou Nos anos 60 Nos anos 60 50 Logo no começo De 50 E minha Akumadi Ficou aqui Juntou uma legião De mulheres De pessoas de fé É do apostolado Da oração A minha mãe Tem um orgulho Quando fala dela Minha mãe É Tonha do Leleu Porque são pioneiras Também Zeladoras Do sagrado coração De Jesus Muito importante Nós falamos isso Nós Citarmos Citarmos Essa parte Que a Akumadi Faz parte dessa história Tanto religiosa Você comprou Esse ponto De quem? Eu comprei Quando eu cheguei aqui Que morava em Arambuco Cícero O compadre Cícero Cícero Rodrigues Ele era quem comprou Ele era quem eu morava aqui O Leão do Norte O Leão do Norte O Leão do Norte Seu Cícero Ele levou esse apelido Porque ele resolveu defender Entendeu? O padre lá em São José do Basílio E quando terminou A briga que ele dominou O cara Ele disse O bicho é um leão O padre botei esse apelido E aí pegou Leão do Norte Seu Cícero Que faleceu A poucos dias Mas aqui antes De ser dele Do Leão do Norte Pertenceu Ao Nonato Feio É Nonato Feio Foi dono Dessa casa aqui De uma história Lindíssima Então é uma casa Que nós podemos dizer Dos anos Trinta Dos anos trinta Ele depois subiu Lá para Magalhães de Almeida Foi morar lá em cima Perto do Da pensão Da dona Estela Que hoje é do Nelsim Pertence ao Nelsim Então é uma história Muito bonita A Kumari Teve quantos filhos Kumari? Sim A gente teve Seis filhos São cinco vivos Cinco filhos vivos Depois daqui Eu comecei a botar Meus filhos para estudar Aqui começaram a estudar No colégio Presidente Dutra No colégio No Panterante No Murilo Braga Esturaram todos Botei todos para estudar Aqui E hoje cada um Já toma de conta Quando eu vi Que eles aí Estavam maior Aí comecei a botar Tirar de um por um Tirando e botando Para São Luís Fui botando Para São Luís Tudo inusado Hoje estão tudo formados Tudo formados Tudo formados Graças a Deus Todos eles são formados Moram em São Luís Viu? Tem uma que é mais danada Que foi bater em Fortaleza E mora lá Vive muito bem Graças a Deus É formada Tem a casa dela Casa própria Tem carro Tem tudo Graças a Deus E tudo bem Eu gostaria de prestar Também uma homenagem A Os casais Ele Vive o amor Nasce desse fruto amoroso A semente Que é plantada São os filhos E Essa música Eu vou dedicar A minha comadre aqui Fugindo um pouco Da reportagem Mas Que faz parte Ela Vai ser reconhecida Como cidadã Como benfeitora Mulheres que Constrói Construíram Ajudaram a construir Essa cidade Mas o seu cônjuge Valle Antônio Onde ele estiver Nós vamos fazer Essa dedicatória Ao casal Aos dois Juntinhos Assim É que vamos Viver Você para mim E eu para você Quanto mais Te abraço Mais Quero abraçar Quanto mais Te beijo Mais Quero beijar Juntinhos Assim Nesse mundo De Deus Eu seguindo Teus passos E você Segue os meus Até que um dia Nossos filhos Enfim Cantaram Felizes Uma canção Assim Parabéns ao papai E a mamãe Meu tesouro Hoje é dia De festa Suas bordas Suas bordas De ouro E a mamãe E a mamãe De festa